Em 2020, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto recebeu 28 cadáveres para estudo por alunos e professores. Em 2001, tinha recebido apenas um. O número de dadores do corpo à ciência está a aumentar à medida que os enterros ficam menos populares. Desde pequenina nasci e nunca achei que viada irmos para o oeste da terra, não tinha-me um bocado de impressão. E cheguei a casa, conversei com o meu marido, fomos pesquisar na internet sobre a doação cadavérica e pronto, fomos à net, tirámos os papéis e fizemos. Fui perdendo alguns entes queridos, nomeadamente o meu pai, a minha mãe que faleceu em janeiro último e também colegas meus de profissão que morreram muito novos e eu pensei que poderia acontecer-me a mim também a qualquer momento e seria uma pena não fazer isso. Há contudo um vazio legal no processo de doação do corpo à ciência. Os familiares podem contrariar a vontade do falecido, o que explica a disparidade entre o número de intenções de doação e os cadáveres recebidos nos departamentos de anatomia das faculdades de medicina. A família não encarou muito bem, porque é muito tradicional, pensam que ainda tem que haver aquela parte, que a gente morre, tem que ir para o cemitério, mas a decisão está tomada, está feita, está escrito e é isso que eu pretendo, eu e meu marido, e espero que o façam. Eu não tenho qualquer problema em lidar com a morte ou o que é que vão fazer ao meu corpo depois da morte, porque eu já no meu dia-a-dia sou agente da PSP há 20 anos e no meu dia-a-dia já lido com a morte, portanto não me mete qualquer tipo de confusão lidar com a morte, saber que vou ser enterrada ou saber que vou ser cremada. O meu marido disse que era a minha vontade e eu também disse que espero que ele um dia, se eu for primeiro do que ele, que ele faça isso, porque uma das coisas que neste momento acontece, e eu tive conhecimento quando da minha doação, é que por ano são doados mais corpos à ciência do que aqueles que depois são entregues quando as pessoas morrem. Eu penso que os familiares devem respeitar a vontade das pessoas em vida, se é essa a vontade, penso que deveria haver uma lei ou alguma coisa que obrigasse os familiares a respeitarem isso. Há muitas intenções de doação que efetivamente não chegam cá, sim, atirado pela grande divergência que existe de números. É claro que também temos doados muito jovens e portanto não será de esperar que em 20 anos cheguem, espero que não, que tenham cidades de saúde e eventualmente cheguem bastante mais avançados na idade, e portanto isso também faz esta grande diferença, como é óbvio. Dulce Madeira está há algumas décadas no departamento de anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Conta que o treino em cadáveres é imprescindível para a aprendizagem dos estudantes, até porque cada corpo pode servir várias especialidades. Um cadáver não serve só para uma abordagem, não podemos fazer isso. Temos ortopolistas que vêm abordar a coluna vertebral, vamos ter cirurgiões que vão entrar numa cavidade abdominal, vamos ter gerocirurgiões que vão entrar numa cavidade craniana, portanto o mesmo cadáver pode ter utilidades, pode e tem seguramente, aguardando-nos até ao extremo possível de estudo para as diferentes especialidades, sim. A própria preservação dos corpos implica uma arte que os mantém estudáveis para várias gerações de potenciais médicos. O que é que nós temos que fazer com os cadáveres? Temos que os fixar, senão eles não se mantêm, sim. Temos que os fixar, temos dois modelos diferentes de fixação, que do ponto de vista científico acho que não é muito interessante para quem está a ouvir. Um que permite manter os cadáveres mais fixos, mais rígidos, talvez mais fáceis de estudar pelos nossos estudantes, sim. E, portanto, alguns orientamos nesse sentido. E utilizamos, desde para aí há uns 617 anos, um outro tipo de fixação, que é particularmente, em que o cadáver fica menos rígido, portanto é muito flexível, fica com uma tonicidade que é até menor do que aquela que nós temos enquanto vivo, certo? E que permite fazer abordagens gírias com muita facilidade, porque toda a rigidez do cadáver, toda a flexibilidade, diria eu, e as características dos tecidos se parecem mais com os do vivo do que no caso destes cadáveres que estão a vir aqui neste momento. Portanto, orientamos num sentido ou outro, dependendo das circunstâncias, do momento, da causa de morte eventualmente, e, portanto, para podermos ter cadáveres para a pré-graduação e para a pós-graduação. No Porto, o processo para se ser doador do corpo é relativamente simples. Basta preencher um formulário na página da Unidade de Anatomia da Faculdade de Medicina do Hospital de São João. É aconselhado que se informe a família, porque os dadores ainda não têm controlo sobre o que acontece ao corpo depois da morte. Música 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 Música